Clube de Brega Clube de Brega Foi ela Ei bebê, olha o terceiro do ferinha Eita Sai pra lá com esse sorriso Não tem nem perigo de eu te beijar E tudo que eu passei contigo Pode ter certeza ela não vai passar E vai tirando seu cavalinho da chuva Eu não vou fazer mal a quem só me faz bem Não traio ela com você Nem com ninguém Me segurou minha mão quando você soltou Não encontro mais nunca uma mulher daquela Me fez acreditar de novo no amor Foi ela, foi ela Me segurou minha mão quando você soltou Não encontro mais nunca uma mulher daquela Me fez acreditar de novo no amor Foi ela, foi ela É repertório novo, bebê Olha o piseiro do zião Falou que tô com nojo da tua cara Que não quero te ver nem de graça Falou que eu não volto nem a pau E que tu não vale um real Mas é só tu ligar pra mim Eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo Só você me ligar Que a perna fica bamba Bateu saudade, eu vou parar na tua cama Só basta você me ligar Chama menino Eita piseiro Falou que tô com nojo da tua cara Que não quero te ver nem de graça Falou que eu não volto nem a pau E que tu não vale um real Mas é só tu ligar pra mim Eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo Só você me ligar Que a perna fica bamba Bateu saudade, eu vou parar na tua cama Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Olha a pegada do Zião Tá pensando em dar o troco nesse mala Se te traiu ainda se achar o cara Se quero meu parceiro te apoio Pode vir pra minha casa Ele não te merece, já fez mais de uma vez Aqui cê vai ver tudo que esse cara nunca fez Vem sem medo, entra sem bater Vamos fazer dele seu ex Eu vou tirar sua roupa, beijando sua boca Fazer tudo muito mais do que ele fez com a outra E se você sentir remorso, isso vai dar de voz Não esquece que foi ele que traiu você de novo Eu vou tirar sua roupa, beijando sua boca Fazer sim muito mais do que ele fez com a outra E se você sentir remorso, isso vai dar de voz Não esquece que foi ele que traiu você de novo Então capricha nesse troco Tá pensando em dar o troco nesse mala Se te traiu ainda se achar o cara Se quer meu parceiro te apoio Pode vir pra minha casa Ele não te merece, já fez mais de uma vez Aqui cê vai ver tudo que esse cara nunca fez Vem sem medo, entra sem bater Vamos fazer dele seu ex Eu vou tirar sua roupa, beijando sua boca Fazer sim muito mais do que ele fez com a outra E se você sentir remorso, isso vai dar de voz Não esquece que foi ele que traiu você de novo Tentam caprichar nesse troco Olha a pegada do ZF Primeiro, baixou o Tinder no seu celular Depois, falou que tá solteira pra me provocar O que adianta se tu gosta mesmo é de mim Não vai ser fácil de você me esquecer assim Vai daí nada, tampar o sol com a peneira furada Vai, vai porque quer Volta de amor não é Volta de carinho não é Vai, vai porque quer Volta de amor não é Volta de carinho não é Você vai voltar, eu volto o pé Primeiro, baixou o Tinder no seu celular Depois, falou que tá solteira pra me provocar O que adianta se tu gosta mesmo é de mim Não vai ser fácil de você me esquecer assim Vai daí nada, tampar o sol com a peneira furada Vai, vai porque quer Falta de amor não é Falta de carinho não é Vai, vai porque quer Falta de amor não é Falta de carinho não é Vai, vai porque quer Vai, vai porque quer Falta de amor não é Falta de carinho não é Vai, vai porque quer Falta de amor não é Falta de carinho não é Você vai voltar, eu canto o pé Eu acredito que você vai voltar Chama papai Quer, quer Então toma Olha os F Ela mora à beira-mar e eu na periferia Sou trabalhador e ela é patrocinha Mundo diferente, mas vai entender Se ela liga pra mim e começará a dizer Eu tô com saudade, cadê você bebê? Eu tô com saudade, cadê você bebê? Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Só uma guitinete Mas ela vai à loucura em cima do meu Do meu garçonete Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Só uma guitinete Mas ela vai à loucura em cima do meu Do meu garçonete Vem! Olha o ferinha, ei Ela mora à beira-mar e eu na periferia Sou trabalhador e ela é patrocinha Mundo diferente, mas vai entender Se ela liga pra mim e começará a dizer Iê, ie, 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 eu tô com saudade, cadê você bebê? Iê, ie, 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 eu tô com saudade, cadê você bebê? Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Só uma kitnet, mas ela vai à loucura em cima do meu, do meu coçonete Eu não tenho carro, não tenho dinheiro, só uma kitnet Mas ela vai à loucura em cima do meu, do meu coçonete Eita piseiro, essa é a pegada do ziel, o feria chama papai Oh, ignorando minha realidade, não tem base o que ela faz comigo é maldade Quero ficar comigo e não assumir, e eu já estou amando, e tenho sim o mesmo Brincando com fogo, banhado no álcool, cutugando com varaco desse meu amor bravo Vi suas postagens na balada moendo Eu sei que tá doendo, e eu vou torcendo Eu vou torcendo pra você se embriagar Quer roubar uns copos na mesa e derramar Frio no céu, vestido branco Tomara que quebre o tamago Eu vou torcendo pra você escorregar Cair no meio da balada e me ligar Pra me dizer que foi engano Alô bebê, ainda te amo Tem como você vir me buscar Eita piseiro, essa é a pegada do ziel O feria, chama papai Ficando com fogo, banhado no álcool Cutucando com varaco da esse amor bravo Vi suas postagens na balada moendo Eu sei que tá doendo E eu vou torcendo Eu vou torcendo pra você se embriagar Quer roubar uns copos na mesa e derramar Frio no céu, vestido branco Tomara que quebre o tamago Eu vou torcendo pra você escorregar Cair no meio da balada e me ligar Pra me dizer que foi engano Alô bebê, ainda te amo Eu vou torcendo pra você escorregar Cair no meio da balada e me ligar Pra me dizer que foi engano Alô bebê, ainda te amo Tem como você vir me buscar Oh, piseiro, essa é a pegada do ziel O feria, falando de amor Olha o piseiro do carinha É prestar na roça, hein Vem com o Zé Refé E não dá mais pra descrever Só vendo pra acreditar Quando o porra começa o povo começa a dançar Bota a pressão no sonho que começa o desmantelo E hoje eu chego, corre e vou voltar pra casa ver Dá mais pra descrever Só vendo pra acreditar Quando o porra começa o povo começa a dançar Bota a pressão no sonho que começa o desmantelo E hoje eu chego, corre e vou voltar pra casa ver Ô, negócio bom E a galera gosta Desmantelo grande É prestar na roça O negócio bom, e a galera gosta Desmantê-lo grande, é festa na roça O negócio bom, e a galera gosta Desmantê-lo grande, é festa na roça O negócio bom, e a galera gosta Chama na pressão, é festa na roça Olha o Zé, tá aí Chama, papai E não dá mais pra descrever, só vendo pra acreditar Quando corra, começa o povo, começa a dançar Bota a pressão no sonho, e começa o desmantê-lo Hoje eu chego, corre, vou voltar pra casa, bebo Não dá mais pra descrever, só vendo Quando corra, começa o povo, começa a dançar Bota a pressão no sonho, e começa o desmantê-lo Hoje eu chego, corre, vou voltar pra casa, bebo O negócio bom, e a galera gosta Desmantê-lo grande, é festa na roça O negócio bom, e a galera gosta Chama no piseiro que é festa na roça Chama aí Olha o piseiro do Zé Achou que eu ia sofrer e chorar Quando você me deixou, eu devo te dar parabéns Pois você acertou Mas toda chuva passa todo o tempo Se acalma aí, meu coração sossego Bebezinho, meu coração sossego É que eu tô Eu tô bebendo com a mesa Eita, querendo com a mesa Chama, meu amor Achou que eu ia sofrer e chorar Quando você me deixou Eu devo te dar parabéns Pois você acertou A toda chuva passa todo o tempo Se acalma aí, meu coração sossego Bebezinho Bebezinho, olha agora como é que eu tô Eu tô bebendo com a mesa lotada de gata E você sofrendo, chorando em casa Ligando e dizendo que tá arrependida Mas eu não te quero nem carra, rapariga Bebendo com a mesa lotada de gata E você sofrendo, chorando em casa Ligando e dizendo que tá arrependida Mas eu não te quero nem carra, rapariga Você quase acabou com a minha vida Eita, repertório estourado Se é um, ou ferinha, chama na boa Sucesso estourado de Emerson Malas de ouro Composição de Rayone Exclusividades Estourou, papai! Ai meu Deus do céu O que foi isso que roubou? Depois daquele beijo Meu coração descongelou Não paro de cruzar O Instagram da lá Cada foto mais linda que a outra Eu tô vidrado nessa cinderela Foi sem compromisso Foi, mas eu me apaixonei Se ela sentiu isso, sei lá Mandei uma mensagem aqui pra perguntar Foi sem compromisso Foi, mas eu me apaixonei Se ela sentiu isso, sei lá Mandei uma mensagem aqui pra perguntar Ela me respondeu Disse que nunca pensou Que aquele nosso beijo Que aquele nosso beijo acenderia a chama do amor E pra cantar E pra cantar comigo Meu parceiro Emerson Malas de ouro Deixa comigo meu parceiro Ziel Ferinha, tamo junto Malas de ouro Ai meu Deus do céu O que foi isso que rolou? Depois daquele beijo Depois daquele beijo Meu coração descongelou Não paro de cruzar No Insta dela Cada foto mais linda que a outra Tô vidrado nessa cinderela Foi sem compromisso Foi sem compromisso Mas eu me apaixonei Se ela sentiu isso, sei lá Mandei uma mensagem aqui pra perguntar Foi sem compromisso Foi, mas eu me apaixonei Se ela sentiu isso, sei lá Mandei uma mensagem aqui pra perguntar Ela me respondeu Disse que nunca pensou Que aquele nosso beijo Acenderia a chama do amor Valeu meu parceiro Emerson Malas de ouro Meu produtor, tamo juntos Eu é que agradeço pelo convite Ziel Ferinha Sucesso! Chama papá Eita Oh Yeah 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 Não dá Quanto mais eu lembro Mas eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Estou louco de saudade Eu queria voltar Te amar Te juro meu amor Eu só queria te amar Prometo pra você Que nunca vou te enganar É só uma fase ruim Eu sei que já vai passar Mas eu Já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida Eu posso prever Tô precisando tanto Do seu amor Porque Você não larga tudo E corre pra mim E dessa vez eu sei Que vamos ser felizes Me dê mais uma chance Pra eu te provar Negra, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Eita, piseiro Essa é a pegada do zião O ferinha Vai, papão Não dá Quanto mais eu lembro Mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Essa é uma fase ruim Eu sei que já vai passar Te ama Eu juro, meu amor Eu só queria te amar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade Eu queria voltar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida É o fim da minha vida Eu posso prever Tô precisando tanto do seu amor Porque Você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Me dê mais uma chance pra eu te provar Negra, eu te quero E me desespero E me desespero Eu vou me acabar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Oh, oh, oh Se é o ferinha Olha o pizeirinho do Tik Tok Na pegada do ferinha Composição equipe 3 em 1 Ela tá na fissura Faz tempo que não senta Só em casa, né minha filha Desse jeito você não aguenta Saudade das amigas Dos boys do rolê Fica só vendo live Já tá virando clichê Sair para o piseiro Ela não pode Sair pra ver o boy Ela não pode Sair para um vazio Ela não pode O jeito é fazer vídeo Pra postar no Tik Tok Ah, isso ela pode Ela é top Fazendo vídeo Pra postar no story Esse é o piseirinho do Tik Tok Ela tá ficando famosinha Lacrando Fazendo a dancinha Ela é top Fazendo vídeo Pra postar no story Esse é o piseirinho do Tik Tok Ela tá ficando famosinha Lacrando Fazendo a dancinha Ela tá na fissura Faz tempo que não senta Só em casa, né minha filha Desse jeito você não aguenta Saudade das amigas Dos boys do rolê Fica só vendo live Já tá virando clichê Sair para o piseiro Ela não pode Sair pra ver o boy Ela não pode Sair para um barzinho Ela não pode O jeito é fazer vídeo Pra postar no Tik Tok Ah, isso ela pode Ela é top Fazendo vídeo Pra postar no story Esse é o piseirinho do Tik Tok Ela tá ficando famosinha Lacrando Fazendo a dancinha Ela é top Fazendo vídeo Pra postar no story Esse é o piseirinho do Tik Tok Ela tá ficando famosinha Lacrando Fazendo a dancinha Ela é top Fazendo vídeo Pra postar no story Esse é o piseirinho do Tik Tok Ela tá ficando famosinha Lacrando Fazendo a dancinha Ela é top Fazendo vídeo Pra postar no story Esse é o piseirinho do Tik Tok Ela tá ficando famosinha Lacrando Fazendo a dancinha Vem com o piseiro Do feria Estouro Ei, tapiseiro Se apegada do céu O ferinha Falando de amor Tá doendo demais Já faz um mês que tô bebendo Porque não presta Tá doendo demais E o pior que eu tô sabendo Que ela agora tá na festa Postando foto com as amigas no Instagram Parece que também tá lotada de fã Com a hashtag tá começando os trabalhos E o trouxa aqui ainda apaixonado Quando for madrugada Não vem mandar mensagem Que eu não vou responder Quando tiver chapada Não vem me procurar Não vou dar amor pra você Quando for madrugada Não vem mandar mensagem Que eu não vou responder E o trouxa cansou de sofrer E o trouxa cansou de sofrer Tá doendo demais Tá doendo demais Já faz um mês que tô bebendo Porque não presta Tá doendo demais E o pior que eu tô sabendo Que ela agora tá na festa Tá postando foto com as amigas no Instagram Parece que também tá lotada de fã Com a hashtag tá começando os trabalhos E o trouxa aqui ainda apaixonado Quando for madrugada Não vem mandar mensagem Que eu não vou responder Quando tiver chapada Não vem me procurar Não vou dar amor pra você Quando for madrugada Não vem mandar mensagem Que eu não vou responder Quando tiver chapada Não vem me procurar Não vou dar amor pra você Quando for madrugada Não vem mandar mensagem Que eu não vou responder Quando tiver chapada Não vem me procurar Não vou dar amor pra você Quando for madrugada Não vem mandar mensagem Que eu não vou responder Quando tiver chapada Não vem me procurar Não vou dar amor pra você O Tron já cansou de sofrer